Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Erika, esse é o canal Elo dos Sonhos Tarô. Vamos agora para a leitura, para o mês de fevereiro de 2022, para o segundo dia Aquário. Aquário, hoje eu vou começar diferente, vou começar com os oráculos, eu sempre leio eles no final, vou ler agora no começo. Pessoal, como todos sabem, a leitura é feita para várias energias, então por favor. Tenha discernimento, fiquem somente com o que ressoar, que fizer sentido na vida de vocês. Vejam a leitura dos signos fortes do seu mapa, vejam também na playlist do canal as leituras anteriores para o signo de vocês, porque todos nós vivemos em momentos diferentes, quer dizer, o tempo para todos nós é diferente, então a leitura anterior pode ter alguma mensagem que faça sentido na sua vida agora. Peço que se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem, para que mais pessoas recebam as mensagens. E sigam o canal no Instagram, Elo dos Sonhos Tarô, e na descrição do vídeo, essa carta pulou, vou aceitar. Vai ter o contato do WhatsApp para quem desejar fazer a leitura particular, tá? Bom, vamos começar por essa, que essa carta está incrivelmente linda, ó. Luz, tá? Ai que linda! Dentro dela, tá vendo? A luz. Você é luz, e todo o esplendor da sabedoria divina resplandece em seu ser. A luz que está em você, guiará a sua jornada. Ai que lindo, Aquário! Seguir pela sua própria luz. Mestres ascensos. Tem professores espirituais, poderosos, amorosos e sábios a guiá-lo e a velar por si. Então, os mestres ascensionados têm, né, muita meditação de cura, enfim, dos mestres ascensionados, procurem, tá? No YouTube, as informações estão aí, gratuitas, é que vocês têm que ter o desprendimento para ir lá e procurar, tá? Não adianta pôr aqui, às vezes eu esqueço, vocês têm que ter a proatividade de ir lá, né, e procurar. Guardiando a proteção, olha que lindo, linda, né? Guardiando a proteção, baixe sua guarda. Vamos ler, porque eu já falei que eu não consigo guardar informação. Muitos até podem assistir os outros vídeos e eu sempre falo a mesma coisa, eu não consigo reter informação, então eu preciso ler, tá? Não consigo guardar, não. Acerto e tudo. Ai, ai. Gente, também abstraiam dos barulhos externos, não tem como a gente controlar, tá? Tem alguns barulhos que, que, alto, que são pássaros, tá? Onde eu moro tem bastante passarinho, pássaro grande. Abandone todos os escudos de vergonha, resistência e medo que se interpõem entre você e suas chances de diversão. Saiba que você não precisa esconder quem é ou os dons que tem. Você nasceu pra brilhar. Chame seus guias pra obter ajuda na mudança de sua frequência, para que você possa se sentir seguro e protegido nesse momento. Você é mais forte do que pensa e seus anjos e guias estão aqui pra ajudá-la a perceber isso agora. Aquário. Quando saem assim os horários, tem gente que fala, nossa, mas não tem nada a ver com profissional, né, financeiro. Gente, uma coisa ligada na outra. Pra você ter uma vida profissional abundante, próspera, você precisa estar bem com o seu espiritual. Você precisa estar, assim, bem equilibrado. Não adianta você estar todo, como eu posso dizer, cansado, desgastado, que nada vai fluir, tá? É o que fala ali, você é luz, tá? Peça ajuda, você tem os mestres ascensionados aí guiando vocês. Baixe a sua guarda. Aquário, profissional e financeiro, fevereiro de 2022. Aquário, profissional e financeiro, fevereiro de 2022. Gente, olha que linda. Não tinha como não olhar. A imperatriz. A imperatriz quer dizer colheita, fartura, prosperidade. Tá vendo? Gestação. Vocês gestaram algo aí, algum projeto, né? E agora é hora de colher. Aquário, página de espadas. Muita comunicação e comunicação muito rápida, tá? Rápida, rápida, rápida. Oito de espadas. Que fala aqui. De vocês se sentindo presos, tá? Não conseguindo enxergar uma solução. E vocês se sentindo meio que incapazes também. Mas aqui fala pra você não se auto-sabotar, tá? Não se auto-sabote. Ó, o que vem pra vocês. As de ouros. O início de algo financeiro, profissional, material muito concreto, muito sólido. Fala aqui que é o início de muita fartura, tá? Pra alguns aí, dinheiro entrando. Mesmo que seja em pequena quantidade, né? Melhor pingado que secar. A sacerdotisa mostra vocês muito quietos, né? De vocês. Fala aqui que vocês buscaram muito se espiritualizar, pra se fortalecer. Ó, dez de paus pra isso. Pra desapegar. Aqui mostra vocês desapegando. Pode ser até padrões, tá? De pensamentos, de crenças limitantes, de sentimentos ruins, negativos. De que você não é capaz, de que você não consegue. Desapegar também aqui de coisas que te trazem insatisfação, que te deixam apáticos. Que deixam vocês tristes mesmo, ó. Rei de paus. Rei de paus fala de determinação, de foco, de coragem, de fé. De pôr os planos em prática, de conhecimento, buscar conhecimento, estudar. De determinação, de motivação e assim, de movimentação, tá? De movimento. O imperador. Simplesmente o imperador. Vocês recuperando o poder pessoal, cara. Aqui fala de poder, de vocês terem a consciência de que vocês conseguem, de que vocês podem, de que vocês não têm medo, de que vocês são alguns autossuficientes mesmo, tá? Fala aqui de autoestima elevada, de vocês confiando no taco de vocês, tá? Que vocês podem. Vocês conseguem. Ó, o carro. Determinação. As coisas vão fluir. O carro fala de rapidez, de determinação, das coisas fluindo. De vocês focados, tá? Põe um objetivo, uma meta, foca e vai, tá? Vocês só vão. E aqui pode falar de pequenas viagens também. Pra alguns aí, de repente, uma viagem... Porque carro, né? Pode falar de uma pequena viagem, que vocês têm que fazer alguma viagem. De repente, viaja a trabalho, né? Ou tenho que viajar pra trabalhar. Oito de copas. Oito de copas é a carta que fala de vocês... Algo que vocês insistiram, que vocês estavam empurrando com a barriga, mas que não trazia mais resultado, que não dava mais certo, que deixavam vocês gostosos. E, de repente, vocês falaram, ah, vou desistir porque isso não está mais dando certo. Você vira as costas e procura um novo caminho, tá? Vocês desistem daquilo, sabe? Porque nem sempre desistia esse enorme de fracasso. Você desiste pra se poupar, tá? Do desnecessário. As de espadas. O início com muita verdade, com muita clareza. É onde vocês vão realmente à luta, tá? Vocês vão começar e vão ir. E a imperatriz que a gente já tinha visto, que é... Colheita. Ó, o mago. Que fala de determinação. Fala de foco. Fala de atitude. Vocês cocriando e manifestando aquilo que vocês querem. E aqui a imperatriz fala de colheita. Vocês colhendo o que plantaram. E aqui é um novo ciclo, tá? Porque a imperatriz vem trazendo a colheita de um novo ciclo. Um novo ciclo pra você. E aqui o ar de ouro e o ar de espadas fala isso, ó. O início de algo financeiro, de prosperidade. De algo muito concreto. Correto também. Muito sólido, tá? O início com muita verdade. Mas o principal aqui é vocês desapegando de algo aí que atrapalha vocês. Mas vocês muito focados. Vocês estão realmente determinados, tá? E vão fazer o que tiver que fazer pra conseguir chegar no seu objetivo. Aquário. Vocês estão muito, muito desgastados. Que é a carta do 10 de pausa aqui. É o desgaste. O cansaço. Colheita também. E vocês tendo que fazer alguns cortes, tá? Isso que deixa vocês aqui cansados, desgastados. E agora é a hora da colheita. É igual a imperatriz. A carta da colheita. Fala aqui pra vocês terem paciência. Que a carta da magia é a carta do chicote, tá? Paciência. Paciência pra saber lidar com as situações, com as pessoas. E aqui, fala pra vocês não perderem a fé, tá? A fé em si. A fé na espiritualidade. A fé no próximo. Você é luz, tá? E sabedoria divina. Respondece no seu ser. Então vocês têm que entender que vocês são luz. E o que vocês tocarem, vocês vão fazer frutificar. Vão fazer nascer. Vocês vão serem prósperos, férteis, tá? Vocês não podem duvidar de vocês mesmos. O que vocês têm que fazer aqui é aproveitar agora. Eu nem falei porque a leitura não tá tão pesada. Mas aqui, agora em fevereiro, entrando em fevereiro, começa a lua nova em aquário. Então é um período onde vocês vão ter que desapegar, fazer limpezas na vida de vocês, fazer corte, deixar pra trás o que não tem mais sentido. E realmente mudar as coisas como estão. Não, desapegar, que é a carta aqui central, desapego. Porque pra vocês terem as coisas novas, pras coisas novas entrarem na vida de vocês, vocês precisam se livrar das coisas velhas. Vocês precisam abrir esse caminho, tá? Aquário, desejo um mês de fevereiro fantástico pra vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal. Gratidão. E aí